O Pará registrou uma queda de 18,5% dos casos de dengue. A CESPA contabilizou 3.391 casos confirmados da doença no período de 2023, frente aos 4.138 casos confirmados em 2022 em municípios do estado. A CESPA realiza ações constantes em educação e mobilização da população paraense, apoia a capacitação de servidores e realiza visitas técnicas aos municípios para assessoramento das ações do programa da dengue, além de distribuir inseticidas, larvicidas e adulticidas para os municípios. Mesmo com a queda dos números, a CESPA continua trabalhando para a redução ainda maior dos casos registrados, atuando perante os municípios e diretamente à população para contribuir nesses objetivos.